Música Hoje, infelizmente, nós estando em 2016, nós não temos uma política que diga quem é o atingido por barragem. Então, a nossa luta principal é que tem uma política nacional que defina critérios e caráter de quem é o atingido por barragem. Então, infelizmente, hoje, o responsável ainda é as grandes empresas do setor elétrico que define a indenização do atingido. E aí, nesse contexto também, onde houve o rompimento e o crime ambiental e social da barragem de Mariana, nós estamos sofrendo com as consequências por não existir, então, essas políticas e hoje os ministérios, principalmente o de Minas e Energia, ele é representado, é o ninho das grandes empresas do setor elétrico. Além das barragens, por causa da mineração, existem as hidrelétricas e também as da acumulação de água. Então, os atingidos e atingidas, hoje, são vistos como os empecilhos a serem removidos para gerar esse desenvolvimento. Mas é um desenvolvimento que não beneficia o povo brasileiro, e sim o capital internacional, que hoje financia e, principalmente, domina toda a questão da energia nas obras no Brasil, tanto na mineração, tanto na água e na energia elétrica. O primeiro golpe já foi dado, que foi a derrota nossa, no sentido de que hoje não existe essa política de direitos, e é uma política que nós do MAV batalhamos há décadas, mas também, no processo das grandes obras no Brasil, existe o processo de licenciamento ambiental. Infelizmente, em menos de oito dias, esse licenciamento ambiental já foi aprovado no MAPEC 64, então, esse licenciamento para construir grandes obras, essa etapa, passa a não existir mais. Então, o golpe para nós, atingidos e atingidas por barragens, já foi dado, tanto na questão da democracia, mas também em relação aos licenciamentos ambientais das grandes obras no Brasil. Eu acho que, primeiro, que nós nunca saímos das ruas, e que mesmo com o governo de direita ou de esquerda, mas, principalmente, nós fortalecer o que nós temos, as pequenas conquistas sociais que o movimento já teve. Hoje é um retrocesso, então, o governo Dilma Rousseff está se afastando por esses 180 dias devido ao golpe, e, com certeza, com o governo do Temer, nós, trabalhadores e trabalhadoras, tanto atingidos por barragens, mas também todos os trabalhadores do setor elétrico, estão sendo prejudicados, principalmente por conta das grandes privatizações que vai ter no setor da energia. Eu acho que, primeiro, nós, atingidos e atingidas, mas os trabalhadores, no modo geral, eles são excluídos dessa mídia hegemônica. Então, nós, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do MAB, da Via Campesina, do MST, nós buscamos nos apropriar das técnicas para difundir a nossa informação. Então, é um momento também de unidade dos comunicadores, das comunicadoras, para nós estar difundindo a nossa mensagem política, que não aparece nesses grandes meios de comunicação. Então, nós defendemos, sim, a democratização dos meios, nós defendemos, então, potencializar as nossas ferramentas para que, sim, de fato, a gente consiga uma mídia contra-hegemônica.